Uh! Bota no swing, Arthur Massas, Bora Chico, meu filho, vem! Bota no swing do papai, vem, vem! Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o melhor bairro do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da Penha é o verdadeiro, é lugar lindo, papai! Vamos pra gaiola, que tá tudo bom! Um gostinho fino em cabelina, olhando pra mim, olhei pra ela e falei assim Swing do papai, senta, 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 senta Ai droga, senta, 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 senta Bota no swing, vai! Senta, 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 senta Uh! Uh! Senta, 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 senta Eu disse puxa papai, vai! Mercatio Moura! Bora máximo, empresário, tamo junto! Top rações e pede, bora prog! Se quer dar um rolé, o melhor bairro do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da Penha é o verdadeiro, é lugar lindo, legal Vamos pra gaiola, que tá tudo bom! Um gostinho fino em cabelina, régua, olhando pra mim, olhei pra ela e falei assim Sou o índio do papai, vem! Senta, 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 senta Senta o quê? Ai droga! Senta, 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 senta Vem, 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 vem! Senta, 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 senta Ai droga! Senta, 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 senta Puxa papai, vai! Arroz, brilhante, coração do meu empresário, eu juro Galera do sabão, lavandeira, há 52 anos no mercado, papai Aí é top Isso é swing, vem, puxa papai Alô, farofa do Pedrave, estoura a nós, farofa Vem, puxa papai Você tem um emprego pra mim, olha aí qualquer coisa aqui Não tenha perto de você, posso fazer Cafunei no cabelo, vigi os seus anselhos, até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Posso ser piscado o seu olhar, nem preciso apagar Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Pega sua festa, melhor loja de Mossoró Apreciate oeste trigo Papai é oeste trigo Limada é trigo, filha, tamo junto Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Poxa papai, vem Planificador, atores, aeroporto Fora Zé Bujúrio, meu empresário, tamo junto Vertinho Pneus Vitória Pneus As melhores horas do pneu de Moçoró É lá papai, vem Poxa papai Boa tarde, eu sei Vem Outro alguém fez amor na tua cama Também diz que me ama Também diz que me ama Com alguém que soube cuidar Cuidar de quem ama Isso aqui é amor Poxa papai, você chegava tarde do trabalho Sempre tava cansado, eu notava Nem mais me chamava de amor Na frente das amigas me maltratava Alguém tem que reconhecer Alguém tem de reconhecer Quando acaba o amor Agora eu vou te confessar Como é que tudo aconteceu Senta aqui, por favor Senta aqui, por favor Cuidar Cuidar de quem ama Cuidar de quem ama Cuidar de quem ama Poxa papai Agora eu vou te confessar Como é que tudo aconteceu Senta aqui, por favor Outro alguém fez amor na tua cama Também diz que me ama Com alguém que soube cuidar Com alguém que soube cuidar Outro alguém fez amor na tua cama Também diz que me ama Com alguém que soube cuidar Outro alguém fez amor na tua cama Também diz que me ama Com alguém que soube cuidar Alguém fez amor na sua cama, também diz que me ama Alguém que soube cuidar, cuidar de quem ama Mercantil 6 de Janeiro Sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar, do cheiro de amor no ar Caiu da madrugada e viu que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar Ei! Puxa papai! Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas da madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar, do cheiro de amor no ar Caiu da madrugada e viu que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar 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 Bota no suíço e eu disse puxa papai Alô Estênio, isso aqui é balu, restaurante, o melhor restaurante de Moçoró Supermercado Diniz, Rede 10, tamo junto galera Supermercado Diniz, Rede Ideal, é nóis Restaurante, casa nossa Alô Fátima e o soldado tamo junto Vem! Tocou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Isso é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Salve esses casal Nutella, cloquei para te seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Salve esses casal Nutella, cloquei para te seguir Aqui não, aqui é casal raiz Puxa papai, guarda no swing e vem Café Play de 53, é da São Brás papai Bora Rossi, tamo junto Rossi Tocou dinheiro aqui, cê tem aí amor Por amar é dividir, não é vergonha não Isso é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Salve esses casal Nutella, cloquei para te seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Salve esses casal Nutella, cloquei para te seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Salve esses casal Nutella, cloquei para te seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, briga, xinga e sempre volta Sabes, casa Nutella, coquei para de seguir Aqui não, aqui é, puxa papai M-Tias Branco, é melhor que o Brasil Bora aproximar, meu irmão, tamo junto Produtos Caicó, alô galera de Caicó, beijão pra vocês Arroi Urbano, fora Tiago, meu filho Puxa papai, bota no swingman Fortele, produtos Fortele Tamo junto, moralismo empresário Eu tô te chamando pra beber, mas você sabe que não é pra beber Não é pra beber Eu tô te chamando pro rolê, mas você sabe que eu não quero rolê Eu quero é você Faz meus pais Eu gosto de você difícil Faz charme e faz Eu perco o juízo Se fizer amor do jeito que me olha aí, eu tô perdido Imagina aí, onde eu estou em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama e na parede enlouquecendo a vizinha Puxa papai, vem Produtos Produtos Na cama e na parede enlouquecendo a vizinha Na cama e na parede enlouquecendo a vizinha Puxa papai, bota no swingman Puxa papai, bota no swingman Produtos Italaque Tamo junto Fora triano, empresário Vai Comércio e alma cedo Valkyrie e Reginaldo Tamo junto, tamo junto Puxa papai Puxa papai, vem Panificadora, SS, Pães e Mazas Alô Bastião, alô Sueli Tamo junto, vem Bota no swingman Galera do Carvão Ecoflama Alô Breno, alô Jôzinho É nóis, é nóis Bota no swingman Do papai Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Me superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Puxa papai, vem MD Veículos Galera da MD Veículos Tamo junto, vem Mercantil Israel Alô galera do Bom Jesus É nóis Vem Puxa papai Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Me superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade Bota no swing e vem É só oi, é só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Puxa papai Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas para consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudades E aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Bota-se o swing do papai Alô, JL, representações Tamo junto, bora chilear do meu filho Vem! Alô, William Isso aqui é sabão guarani Sabão guarani Sabão guarani O melhor do Brasil Vem! Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar Vem! Vem! E sábado à noite você pode achar Mil bocas para consolar Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudades E aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas para consolar Mas quando chegar no domingo à tarde Que me vai lembrar e vai sentir saudades E aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais voltar JC Representações Bora Rondinheiro e meu empresário Vem! Arroz fazenda É o melhor arroz do Brasil Aqui é dois representações papai Vem! Seu repertório de desculpas eu conheço bem Isso aqui é amor E por razão Puxa papai Vem! Chama no suí Uh! Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado É a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu lasso me esbora, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra bater o não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito Não Saudade da fazenda e rodão de viola Luba e esbora, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do bocigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra bater o não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito Puxa papai, vem! Alô galera do posto Sumaré Tamo junto, pro papinho Cantina Azul Galera da Cantina Azul, tamo junto, vem! Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu lasso me esbora, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodão de viola Luba e esbora, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do bocigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra te dar atenção Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Puxa papai me Mercantinho Mendoza Bora junto meu patrão tamo junto Poupa de fruta nossa fruta Brasil É nóis Puxa papai vai Cuipão do sanfoneiro Puxa papai Puxa papai Isso é swing vim Isso é amor Infosão Puxa papai vem E tá mandando esse olifo que Não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco, já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou o nosso amor, agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem, igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem, igual ela só uma, igual você Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem, igual ela só uma, igual você Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem, igual ela só uma, disse puxa, mas vem Bora com a ropa do pendrive, mistura nós, farofa E tá mandando esse olho em porquê, não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco, já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou o nosso amor, agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem, igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem, igual ela só uma, puxa papai vem Restaurante, casa nossa, o melhor restaurante de Mossoró, alô Paz, alô Soldado Supermercado e planificadora, Isamar, tamo junto, para galerinho Bota no swing, vai Poxa papai, não me põe Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim Pensa e me esquece, some, se eu te ver de longe, eu viro a cara e funjo que nem vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil pra quem quiser eu aposto, se ela bater um dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil pra quem quiser eu aposto, se ela bater um dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Puxa papai Supermercado, que herói, tamo junto, alô Danilo, alô Bichão, que herói Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim Pensa e me esquece, some, se eu te ver de longe, eu viro a cara e funjo que nem vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube Sem mil pra quem quiser eu aposto, se ela bater um dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil pra quem quiser eu aposto, se ela bater um dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil pra quem quiser eu aposto, se ela bater um dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube Sem vir pra quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Puxa papai, vem Quei nós, atacadão É a melhor loja do Brasil, papai Bota no swing, vem Marilão, galera da Marilão Tamo junto, bora Rodrigo O empresário é nóis Já cansei de lero, lero de ser Refém da tua mãe assim Na facu ela nem me dá bola Nem me mistura com seus amiguinhos Mas de noite vem no meu quarto chegar Fazendo aquele charminho Ninguém pode saber de nada Esse é o nosso segredinho Então a gente marca de sair escondidinho Enrola tua mãe Que eu te espero no vasinho da enrola A noite todo e quando acorda Você diz que vai, vai, vai E não volta mais Que tá cansada dessa história toda Mas amanhã você me liga e diz que volta Atrás Atrás Vai, 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 vai E não volta mais Tá cansada dessa história toda Mas amanhã você me liga e diz que volta Atrás 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 O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada